No dia 28 de 10 de 2024, por volta das 17 horas, os servidores com média de praxe, procedimento padrão da unidade, foi realizar o confere nominal e visual nas todas as celas de todos os reeducandos, onde deparou ali com um reeducando passando mal e com problema de saúde e imediatamente foi prestado devido socorro, mesmo foi encaminhado para o hospital, para o pronto atendimento e veio a óbito. E o senhor sabe me dizer um pouco mais de informações sobre ele, como idade, nome? Ele é um senhor que residia na cidade de Alto Itacoari, nós não conseguimos contato com a família dele, segundo a informação ele é do Nordeste, não tem familiar, se trata do senhor José Rubemar de Almeida, aproximadamente de 60 anos de idade, ele estava preso por crime de embriaguez. O corpo foi encaminhado para o IML de Rondonópolis, o senhor sabe me dizer mais informações referentes a isso? Sim, o corpo dele foi encaminhado para o IML de Rondonópolis, foi registrado o boletim de ocorrência na autoridade policial local e agora segue os trâmites para investigação da causa da morte, que vai sair através de laudo do Instituto Médico Legal. Pereira, os populares de Alto Itacoari entraram em contato com a nossa equipe de jornalismo e foi passado que esse senhor teria sido espancado até a morte. Confere essa informação, o senhor poderia falar um pouco sobre? Até então, o que veio ao conhecimento da Polícia Penal, dos fatos, foi que o mesmo estava passando mal na cela, os próprios reeducandos ali, companheiros de cela, ajudaram a retirar ele da cela para prestar o devido socorro e essa causa do óbito só vai vir mesmo através do laudo do Instituto Médico Legal, através do IML. Nós não conseguimos precisar do que ocorreu com ele, se houve algum problema de saúde ou se houve alguma agressão física ali no interior da cela. Então, vamos lá, vamos lá.